Teu santo é muito forte, hein mulher? Olha no meu olho, é de arrepiar o corpo todo essa revelação. Tentaram de todo jeito, mas não conseguiram. E Deus tá dizendo, eu me alegrei do teu coração. O teu milagre vai virar notícia, você vai ver. Escuta o que Deus manda eu te dizer. Hoje é dia 13 de julho de 2023, quinta-feira. Quintô, uma revelação que vai tirar lágrima do teu olho, mas é choro de alegria. Digite teu nome aqui que eu vou orar por você. Me siga pra revelações de Deus todos os dias, clicando no coração pra me ajudar no engajamento. Deus tá desprendendo uma área da tua vida pra te ajudar. Tem uma mulher que entrou nessa revelação, que Deus tá dizendo que ele se alegrou muito da tua atitude e do teu coração. Tentaram de todos os jeitos, de todas as maneiras te derrubar, mulher. Eu tô falando pra uma mulher que já foi caluniada. Tem uma mulher que entrou nessa revelação de muita fé, porque quem não tem fé já saiu dessa revelação. E você, diante de todas as adversidades da tua vida, você não negou tua fé no nosso Deus. Sabe o que Deus tá me dizendo? Eu me alegrei de duas atitudes no teu coração. E por Deus se alegrar, ele vai te abençoar. Tem uma coisa que Deus me mostra que você tem em especial, que chama muita atenção do nosso Deus. Que é a sua transparência. É a tua autenticidade, a sua verdade. Deus tá dizendo que assim, não importa o que aconteça, você sempre é verdadeira. Você é sempre uma pessoa de muita esperança e você sabe disso. E Deus tá te dizendo, a tua fé, a tua esperança, vão trazer na tua mão um milagre tão grande. Mas tão grande que você nem vai acreditar quando isso se realizar. Deus tá dizendo pra mim que você vai sair dessa casa. Deus disse, Lucas, avisa pra minha filha que eu vou colocar na mão dela a papelada da casa dela. Deus vai te entregar um imóvel na sua mão. Escuta com atenção porque isso daqui não é pra quem é incrédulo. Deixa a tua fé, se é maior que o teu medo. Eu tô avisando, Deus tá falando. Deus vai te presentear com um imóvel no teu nome porque é o seu sonho. Diante de toda situação que você passou, você não desistiu do teu sonho. Você não tentou passar por cima de ninguém. Você não falou mal de ninguém, não puxou o tapete de ninguém. Tu só tá trabalhando, tá no teu dia a dia buscando o que é melhor pra você. Tu tá na sua correria diária sem querer prejudicar ninguém com muita fé no coração. E Deus tá dizendo, eu me agradei de você. Mas outra coisa que chama muita atenção de Deus é a tua fé. Deus diz, mulher, tu é uma mulher de muita fé. A tua fé é inabalável. E a tua fé vai clarear pra você um caminho de honra e de sucesso que Deus tem pra trilhar. Eu vejo você passando numa terra que foi muito de vergonha. Eu vejo você passando, voltando pra um lugar onde você foi muito humilhada. Mas dessa vez, você volta com a cabeça erguida. Você volta restaurada. Você volta por cima da situação. E as pessoas lá de trás que esperavam o teu fracasso, vão ter que aplaudir o Deus dos deuses porque tamanho será o teu sucesso. Que todos, todos, não há exceção, verão que Deus é Deus que honra o coração de quem é fiel. Que todos, todos, não há exceção, verão que Deus é Deus que honra o coração de quem é fiel.